Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu ia gravar aqui, né, só que eu acabei dando um socão no Tio Ramos sem querer. Ai, mano, o Ramos arrancou meu pulmão fora. Eu fui dar um tapinha, gente, foi sem querer. Tapinha? Isso é agressão ao trabalhador, mano. Tô mais pouso na internet. Hoje eu quero mostrar pra vocês as censuras do League of Legends na China. Aliás, do Legends of Runeterra na China. É um bagulho muito insano. Eu precisei fazer só um vídeo mostrando, só que aí eu pensei, Cara, eu vou botar aqui o Tio Ramos pra reagir a isso, porque eu já vi, né, as coisas insanas. E agora vocês vão ver a reação do Tio Ramos vendo pela primeira vez. Ah, mano, eu tito muito com essas coisas, cara. Deixa os desenhos, só desenho, ninguém fica censurando, porra. Deixa aquele gostei do começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório. E vamos dar uma vista aqui. Bom, aqui a gente tem o Draven, hein, Tio Ramos? O que você acha desse Draven? Cara, essa carta aí é muito boazinha, cara. Eu gosto do Draven. Eu acho o Draven muito carismático, mano. Eu acho engraçado, cara, porque o Draven tá com uma mulher aqui, né, uma legal e tal, né? Quer ver a censura dela? Ficou menor, mas enfim. Mano, um troféu, velho. Eu acho que ficou mais realista, assim. Mas ficou estranho, ficou muito estranho. Mas com que argumento? Acho que eles não querem que bote nada que seja sedutor ou que dê a entender algum tipo de relacionamento. E não pode ter sangue na China e caveiras também, não pode ter caveiras. Não, saiu disso aí. Inclusive a gente fez aquele vídeo lá, da censura de do LOL. Dá uma olhadinha também, sério. Tu não tem noção, tu não tem noção de como que eles mudaram os personagens femininas, digamos assim, que mostram demais o corpo. A gente vai dar uma olhada nisso. O que é demais o corpo, né? Mostra a barriga, sei lá. Não, a gente vai ver isso aí, já vamos chegar lá. Bom, eu tô aqui no Twitter da Papo Xochoui, nome estranho, né? E ela fez uma compilação zoando aqui, né? Bom, vamos lá. Essa daqui é a imagem daquela aprendiz do Vladimir, né? E aí aqui ela tá fazendo um poder arcano mesmo, né? Aqui é a original, ela tá mexendo com sangue, porque é a energia do sangue. Então ela tá tirando... É a romancia, né? Que é o bonde do Vladimir lá. Ela literalmente tá tirando o sangue dela, né? Pra mexer nele, pra controlar ele como se fosse uma energia. E aqui, ó, você vê ela mexendo num trovão e coisa do tipo. É entendível essa, né? Essa foi entendível. Essa ainda passa, vai. Só que aqui, ó, aqui a gente já vai ver a Catarina. Essa aqui é a Catarina do League of Legends. Mano, por que a Riot não faz umas flashcards assim, pulando ainda? Ela tá bonita. Ficou bem mais bonita essas flashcards. Eu achei o traçado bonito, tudo bonito, as cores. Eu também. Vermelho do cabelo da Catarina, nossa. Ficou dez vezes melhor. Ficou infinitamente. Agora vamos ver a censurada. Sabe o que é que isso é engraçado? Ficou melhor assim, eu achei. Não, sabe o que é engraçado? É que ficou bom. É, ficou legal. Ficou muito bom. Mas só parece que tá pintado. É. Nem pra fazer um bagulhinho mais tipo, olha uma roupinha. Aqui, ó, você vê que o corpo dela tem vários detalhes. E aqui você vê esses detalhes, ó. Aqui tá uma qualidade muito ruim, mas... Porque Twitter é fogo, né? Aqui, ó, dá pra você ver as dobrinhas, ó, da carne. Tá vendo? Essa dobrinha aqui, ó. Você vê essa dobrinha também. Mano, cara, tinha que ter uma skin da Catarina, Catarina vestida. Mas quando você vê a Jinx... Vamos ver se é a Jinx aqui, mano. Ó, essa é a Jinx. A Jinx realmente tá errada. Tá, a Jinx tá parecendo as menininhas lá perto de casa. Até com as balas, assim, ó. Caraca, mano. Pesado. É um negócio doido, boi. Essa daqui é a Jinx do Legend of Runeterra. Tá de maiô. A Jinx de maiô, mano. Acho que ficou legal também. Não, ficou bom. Ficou bom, ficou ruim. Eu achei que ia ser coisas mais absurdas. Essa daqui é básica, né? Tipo, e acho que quebrou um pouco o ideal da carta. Essa é a carta, né? Do normal. E essa é a censura. Não, aliás, essa aqui é a normal. Essa é a censura. Eles tiraram o Trash porque o Trash é uma caveira, né? Então eles não podem botar. E nas imagens que tem o Trash também, né? Eu vou mostrar uma lá pra frente. Mas o que eles fizeram com o campeão, então, dentro do jogo? Não tem o Trash. Não, tipo, todos os personagens do LOL que estão no LOL lá da China é totalmente censurado. Eu tinha até mostrado, né? O Kartos, algum tempo atrás, o Kartos é diferente. Eu fiz um vídeo sobre isso, cara, recente, mostrando lá que o Kartos não tem cara. É, tipo, veigar. É. E pior de tudo que isso é uma questão cultural, não é? Tipo, assim, malgoro e coisas do tipo. É uma questão que eles... É igual o andar... É o décimo terceiro andar dos prédios nos Estados Unidos. Não existe, nem bem. É, exatamente. Lá na China é o 4. Ele não tem o andar 4. Porque o 4... A pronúncia do 4 em chinês é, tipo, parecido com morte, alguma coisa assim. Aí eles têm essas questões. A Elise com roupinha ficou bonita. Ficou melhor que a Elise sem roupinha. Ah, a parte de sua armadura ficou legal. Ficou bem legal mesmo. Eu acho que... Alguns designs... O design da Jinx eu achei interessante. Eu acho que, assim, uma coisa que é interessante. Alguns... Parece que alguma galera que fez, né? Refez as cartas. Tipo, se dedicou um pouquinho a mais. A outra Jinx aqui, ó. A Jinx de maior. É, tipo assim, algumas cartas parece que, tipo assim, ou eles refizeram ou pensaram. Tipo assim, ah, vamos fazer já que... Não, a Jinx não tá de maior. Tá de body, sabe? Aquela roupinha que cobre o corpo todo. Maiorzinho, pô. Não é um body... Body é um maior pra você lá na rua. É, bem isso mesmo. Eu acho que é isso. Mas eu gostei da Elise. Eu achei que a Elise ficou melhor assim. Nossa, mano. A Elise ficou muito legal com essa armadurinha. Ai, meu Deus. Tem uma praça de lenda mesmo. Uma abração. E pior que não pode ter violência também. Então essa é a carta do Legend of the Moon and Terra. Essa daqui é a chinesa. Ué? E o pior é que, tipo, a Elise... Ah, a Elise, no caso, ela é vermelha, né? E eles não querem nenhum tipo de ligação com sangue. Ficou roxa. Ué? E aí tiraram. Botaram... Tiraram... Acho que essa perdeu totalmente o contexto da card, né? Porque tiraram... Tiraram de uma armadilha, né? A Elise pegando o cara de surpresa, mas... Não faz sentido nenhum, velho. Tiraram o maluco, mano. Que que é isso? Ah, essa daqui é clássica, né? Ó, tá vendo? Esse tipo de coisa que não pode ter. Essa, inclusive, no caso do Trash, é a mesma coisa. Aí, olha como ficou a censura. O cara tá usando uma máscara horrível. Parece um dinossauro. Que bem, 10. Ah, pior é que é complicado pra Riot censurar todas as cartas Shadowizer, né? Ilha das Sombras. É praticamente censura o deck inteiro. Ah, e a Catarina aqui, ela tá mais roupinha, né? Você pode ver. Ah, fica legal. Fica legal. Ela é tipo uma versão prestígio, né? Mas o pior é que faz mais sentido assim, saca? Porque pensa assim, se a Catarina é assassina e tal, ela não vai sair pelada pela boca quando ela sai. Não, não, não. Tudo bem, mas... É fã service isso da Riot. Tá, mas eu tenho que levar em conta uma coisa. Tipo, dentro das histórias que são representadas dos assassinos e tudo mais, uma mulher quando se torna assassina, quanto mais sedutora ela for, mais fácil que ela vai... Mas aí, pô... Não estou justificando, tá, gente? Mas, tipo, é uma... Isso aqui é a cara de um assassino pra você? Mas, na teoria, nenhum deles são. Nenhum deles tem cara de nada, né? É verdade. Não tem como... Agora tá muito mais assassina. Mas eu gostei muito mais de com a roupinha do que sem a roupinha. Eu gostei da Jinx com a roupinha. Eu gostei de todos com a roupinha. Eu não gostei muito do maiô da Jinx. Ah, cara, acho que é a cara da Jinx esse maiô. Não achei, não. Não gostei. Sei lá, tá estranho. Será que no clipe lá do Leste do Afinite da Chinela tá usando o maiô também? Será? Sei lá. Vamos achar depois. Vamos ver se a gente encontra. Essa carta aqui também tomou censura, mas eu não conheço muito bem essa carta. Eu nem lembro. Eu já vi essa carta também. Ela é mega OP, mas ela é uma carta que eu não sei qual foi a censura que ela tomou. Essa daqui, em compensação, ó. Veja bem. Essa é a censurada. Tá. Aqui a gente tem uma menina mexendo ali, sabe? Na spot. De boa na lagoa. E aqui é a original. Então ela tava pronta pra assassinar os caras, entendeu? Ela assassina de churima. Caraca, mano. Ela ia matar os caras e, putz, não pode botar violência no bagulho. Eu não entendo. Eu não entendo, sério. Tipo, eu fico imaginando quais os jogos não devam ter lá. Praticamente 90% dos jogos não devem ir pra lá. Nossa, é muito triste a censura chinesa, porque além de você não conseguir fazer o lançamento, você tem que vender parte das suas ações pras empresas de lá, pra você poder lançar o jogo lá. Então o que que acontece? A maior parte das empresas vendem ações pra Tencent, né? Que é a dona da Riot. Porque aí a Riot lança os jogos lá e já lança de boas, né? A Tencent tem lá um monte de esquema com o governo. E aí fica de boas, né? Tanto é que o PUBG, ele foi lançado na China, e o PUBG, ele foi lançado porque a Tencent comprou, ou melhor, a empresa que ele fez, o PUBG, ela vendeu, né, pra Tencent lançar lá. E aí o que que aconteceu? O governo falou que as crianças estavam jogando demais. Aí baniu ele, aí a Tencent teve que fazer o próprio jogo deles, que é o Free Fire. Você viu disso? Caraca, mano. É, a história é legal, cara. Pessoal, assim, o pessoal não sei, cara. É porque, assim, concordo que é muito fanservice da Riot usar algumas coisas. Mas quando você pensa em censura e tal, você acaba tendo essas coisas bizarras, por exemplo. Essa do Draven, essa do Draven, ó, explosão mental, cara. Não, tá certo aqui, conhecendo o Draven, muito melhor ele com o troféu do que com a menina. Se tá, ele deve engravidar o troféu também, não é possível. Ele é narcisista nesse ponto, né? É verdade. Se fizer um clone dele, ele casa com ele mesmo. E é engraçado demais, cara, porque, tipo, a galera começou a fazer meme com isso. Aí, tipo, sabe o Tyler Wontan, joga muito de Draven, aí colocaram ele abraçando ele. Podiam fazer a versão BR, colocar o BRDT aqui no lugar do troféu, sabe? Ia ficar engraçado isso, ia ficar muito bom. Cara, até entendo eles tirarem sangue e violência, né? Mas eu acho que, às vezes, perde o contexto. Essa daqui perdeu totalmente o contexto. Não faz sentido. Tipo, a carta já era assim, né? Tipo, agora a carta é só esse pedaço aqui do meio, saca? Tipo, o que você vê aqui? Você não vê nada nessa bagaça. Não tem nada demais. E o pior é que, assim, não tem literalmente nada demais. O The Sund... Esse The Sundeader, né? O nome dessa carta em inglês. Cara, ficou bem mais sinistro assim, mas é aquilo, né? Não pode ter caveira. Tá, a questão da caveira e do sangue. Já era acostumado. Já foi, tudo bem. Agora, essa das roupas aí foi novidade pra mim. Você me disse, não. Não, mano. Eu não sabia que eles estavam censurando roupa, não, porque... Eu fico imaginando qual vai ser o próximo nível. Porque, tipo assim, em algumas culturas, em alguns lugares, mulheres segurando armas são uma coisa que nunca vai acontecer. Daqui a pouco, já pensou a Catarina jogando, sei lá, um espelho na galera? A Catarina jogando maquiagem na galera. Tinha um ascensor que eu gostei muito. Tinha um personagem do Warhammer que ele usava o charutão na boca, né? E, obviamente, charutão não é legal. Aí, eles tiraram o charutão e botaram ele no parafuso. Ele ficava comendo um parafuso. Ficou legal, porque fez mais sentido com o personagem. Sério, ficou bem legal. Ai. Ah, cara, mas eu achei... Apesar de ter gostado muito das roupinhas, eu sou contra a censura de forma geral. E essa Jinx aqui, ó, podia ser essa Jinx. Muito melhor. Eu acho que a... Sei. Eu acho que a censura, ela é importante, sim, pra alguns tipos de coisa. Eu tô tentando ver também, ó, aqui, ó. Acho que eles tiraram a tatuagem da Jinx. Vamos ver se dá, pra ver. Acho que eles tiraram a tatuagem da Jinx. É, tiraram a tatuagem da Jinx, mano. Que isso, cara. Por quê? Qual o justificativo? Eles não poderiam simplesmente dizer, não, isso aí é o pessoal do ocidente, eles estão errados. Nossa. Tiveram que tirar a tatuagem da... Nossa, mano. Ai, ai, ai. O que que tu achou dessa censura? Você gostou? Prefere qual? Cara, algumas eu prefiro com censura, porque eu acho que fica bem mais legal. Porque... Sei lá, mano. É literalmente fã-service da Riot. Eu queria só pra galerinha otaku gastar dinheiro mesmo. Tô achando bem sincero. Também... Colocar Jinx numa roupa de maid, cara, vai ser... Não vou mentir que eu já comprei muita skin por causa da roupinha. Inclusive, eu só compro principalmente pro personagem feminino. Mas a skin é uma roupinha, né, pro personagem. Mas tem umas paradas que... Mano, não faz sentido. Tirar a tatuagem. É. Tirar o carinha da porta. Faz... São coisas que a censura, às vezes, passa do limite. Eu sou contra o total toda censura. Esse aqui foi o pior. Eu sou a favor da restrição da idade. Eu acho que a restrição da idade é importante. Mas censura, como essa, por exemplo, mano, é desnecessária, sabe? Eu não sei, eu não sei. Eu achei engraçado, viu? Essa da Catarina aqui vai ser a thumbnail desse vídeo. Porque ficou muito bom. Ai, mano. Ai, ai. Bom, Clã, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se divertido junto com a gente aqui, vendo essas censuras bizarras, bizões, trans. Dá pra fazer mais um, Clã. Eu tinha feito um vídeo de censura bizarra, vou botar mais um agora. É. Bom, Clã, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.